Ô Bernardão, e a ideia aqui do nosso bate-papo é falar muito sobre meia-guarda, cara, e esse bate-papo aí eu tenho certeza que teria aqui muito tempo pra gente ficar falando, mas por que meia-guarda, Bernardão? Por que que você escolheu a meia-guarda pra começar a fazer e conta um pouquinho pra gente, como é que foi isso aí? Cara, desde o início eu sempre percebi que eu não era o mais talentoso, eu via muita gente que começou no Jiu-Jitsu na mesma época que eu e eram extremamente talentosos e não era o meu caso, então eu sempre tentei fazer algumas posições que eu tentasse ficar melhor nelas do que os outros e aí independente de eu não ter muito talento, eu acreditava que aquela posição ia funcionar, então logo quando eu entrei no Jiu-Jitsu era a guarda fechada, que era a primeira coisa que eu aprendi, aí eu tentava fechar a guarda com todo mundo e atacar dali, e aí realmente eu até ia bem assim, tipo, no prato que eu lutei lá quando eu comecei, se eu fechasse a guarda eu ganhava a luta, mas aí... Fazer uma plata, Bernardão? Não, era a raspagem de mão na faixa. Legal, legal, legal. Eu era a faixa branca, eu tinha 14 anos, né? Legal. Aí depois eu comecei a fazer uma plata na faixa marrom só, mas aí o... aí chegou uma hora que eu não conseguia mais fechar a guarda, entendeu? Os caras que eu ia lutar já sabiam, no treino o pessoal já sabia também, aí eu tinha que achar alguma outra coisa, né? Aí eu tentei guarda-aranha, tentei guarda-laço, tentei guarda-de-gancho, mas nada funcionava muito bem pra mim, assim. Aí num belo dia o Ricardo, meu professor, ele sempre foi aquele estilo de professor que ele fazia guarda-aranha, mas ele ensinava todos os tipos de jogos, né? Ele não ensinava só guarda-aranha, não, ele ensinava tudo. Aí num dia ele ensinou a raspagem de meia guarda, a que eu chamo de single leg, aí ele ensinou... O fio dental, o fio dental ou o Bernardo? O fio dental também, que eu agradeço o fio dental. Ele ensinou, tipo, segura a lapela, dá uma ajoelhada na bunda do adversário, e vira de quatro apoios e raspa. E aí eu comecei a brincar com aquilo ali, começou a funcionar, e eu gostei muito porque era um... Pra puxar pra meia guarda, quando começa em pé, é muito fácil, assim, né? Você só tem que dar como se fosse um carrinho de futebol ali e já cai na meia guarda, entendeu? Então, casou tudo, assim, que tipo, eu não tinha nem judô, nem wrestling. Então eu tinha que puxar pra guarda o mais rápido possível. E guarda-aranha, às vezes, você tem que se ajeitar pra puxar, e meia guarda, não. Eu só tinha que começar a luta, e eu tinha duas opções. Ou eu tentava um double leg, e se não funcionasse, eu puxava pra meia. Ou eu já chegava e dava um carrinho de futebol ali logo no início da luta e já caía na meia, né? Então, foi útil ao agradável, assim. Eu não tinha judô, eu não queria ficar em pé. A meia guarda era um jeito rápido de começar a luta já no que eu tava praticando. Então foi mais ou menos isso.